Entreguei a Deus meu amanhã Entreguei a Deus todos os meus sonhos Ele faz o melhor, Ele tem o melhor Posso não entender, mas vou agradecer Entreguei a Deus meu amanhã Entreguei a Deus todos os meus sonhos Ele faz o melhor, Ele tem o melhor Posso não entender, mas vou agradecer Ele faz o melhor por mim Entregue o teu caminho ao Senhor Confia nele, Ele cuida de você Lança sobre Ele toda a sua ansiedade Porque Ele tem cuidado de você Deus faz o melhor O Senhor me viu Mesmo antes de nascer Fui criado pra um propósito de Deus O Senhor cuidou de mim Em Seus braços me acolheu Quando todos me deixaram E eu me vi Sozinho então Deus me falava Eu te tomo em minhas mãos Filho meu Filho meu Pode descansar Pode confiar Nunca te deixei E do seu futuro E do seu futuro eu vou cuidar Entreguei a Deus o meu amanhã Entreguei a Deus Todos os meus sonhos Todos os meus sonhos Ele faz o melhor Ele faz o melhor Ele tem o melhor Ele tem o melhor Posso não entender Mas vou agradecer Entreguei a Deus Meu amanhã Entreguei a Deus Todos os meus sonhos Todos os meus sonhos Ele faz o melhor Ele tem o melhor Ele tem o melhor Posso não entender Mas vou agradecer Ele faz o melhor Por mim Enquanto 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 E o frio Ele faz Enquanto Adoro Ele faz Enquanto Descanso Ele faz Ele faz Entreguei a Deus meu amanhã Entreguei a Deus meu amanhã Todos os meus sonhos Ele faz o melhor Entreguei a Deus meu amanhã Entreguei a Deus Ele faz o melhor Ele tem o melhor Posso não entender Ele faz o melhor por mim Ele faz o melhor por mim Ele faz o melhor Ele faz o melhor Ele faz o melhor Ele faz o melhor